Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós, do ETM, sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Olha, a tia aqui de novo e aqui para conversar com vocês. E agora, a tia vai falar com o quê? Sobre o quê? De quem? Não, a tia vai falar de ninguém, não. Eu, hein? Oxe, tenho medo de falar de ninguém, não. A tia vai falar sobre metade na aula de matemática. É, 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 metade, metade de um. Eu tenho uma barra de chocolate. Metade, metade minha e metade de vocês. Tá certo? Bora dar outro exemplo. A tia vai ter, olha aí os picolés. Tia tem dez picolés, tá certo? Tia quer dividir a metade para mim e para vocês. O que é que acontece? Vocês têm que entender que quando se falar em metade, usamos o número dois. Se eu colocar dez picolés, então eu vou circular de dois em dois. Aí eu vou saber quantos círculos ficaram. Bora lá? Olha aí os picolés. Vamos circulando de dois em dois. Dois, 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 dois. Ficaram quantos círculos? Cinco. Então, a metade de dez é cinco. O que é que eu tenho que observar quando eu vou conversar sobre metade? Que eu tenho que dividir para dois. Sempre para duas pessoas. Ou dois gatinhos, se eu for dar leite a asas de gatinho, eu tenho que dividir o leite para dois gatinhos. Tudo em dois. Ok? Quando falamos em metade, estamos falando de dividir ao meio. Ou seja, dividir algo em duas partes iguais. Veja o exemplo. Metade de uma pizza. Metade de uma laranja. Metade de um ovo de páscoa. Temos quatro picolés. Qual é a metade de quatro? Vamos dividir em duas partes iguais para descobrir? Pronto! A metade de quatro é? Dois. Temos seis balas. Qual é a metade de seis? Vamos dividir em duas partes iguais para descobrir? Para isso, vou montar dois grupos e colocar quantidades iguais em cada grupo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficamos com três balas em cada grupo. Pronto! A metade de seis é três. Viu como é fácil? Beijo e até a próxima aula!